Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. A minha família, né, nós estamos de férias, gente, isso mesmo, uma semaninha na praia. E eu quero firmar aqui pra vocês, né, a casa que a gente alugou, na verdade um apartamento, tá? Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. A gente vai ficar aqui sete dias, aqui na Praia Grande. Espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscreve aqui no canal, se vocês estão chegando agora, gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E se possível, compartilhe o meu vídeo, tá? Bora pro vídeo? Bom, gente, vou fazer um tour pelo apartamento. Nós estamos aqui na praia do Canto do Forte, em Praia Grande, tá bom? A gente dá de cara aqui com a sala, um sofá confortável, TV, uma decoração bem praiana, tem uma bicama, tá? Saindo daqui, gente, a gente vai direto para o banheiro. Eu gostei que tem espelho em todo lugar, gente. Aqui tem, ó, o banheiro. Aí ele já disponibiliza um monte de cadeira pra gente levar pra praia. É um apartamento bem antigo, ainda é com azulejo, mas bem arrumadinho. O único quarto da casa que tem com as bicamas. Eu só senti falta de uma cama de casal, né, gente? Mas não tinha. Aí saindo daqui, a gente dá de cara com outro espelho, vamos pra cozinha, que tem tudo que você precisa para cozinhar. Tem copo, prato, panela, tem os eletrodomésticos, tudo funcionando, tá, gente? Tudo funcionando, o forno do fogão funciona, tudo funciona direitinho. A gente gostou bastante, o preço foi bem legal, tá? E daqui nós vamos para a, saindo daqui da cozinha, nós vamos para a lavanderia. E essa é a lavanderia, gente. Bom, pessoal, eu venho aqui pra praia comigo, venho minha esposa, minha filha, minha mãe e meu sobrinho. E hoje é aniversário dele, né, que tá fazendo 11 anos. Então nós vamos dar um pulinho ali no McDonald's, né, pra fazer uma comemoraçãozinha simples entre nós mesmos, tá? Então a gente tá indo pra lá, pra comemorar o aniversário dele, vai comer um lanchinho, né? E como criança gosta, a gente vai dar um pool in life e um pouquinho lá pra vocês. Eu vou com esse vestidinho aqui, ó, bem soltinho, chinelinho mesmo, tá vendo? Nada demais. Esse aqui é aniversariante. Fala oi, Lucas. Oi. É ele que é aniversariante de hoje. Antes de a gente ir lá comemorar, gente, no McDonald's, a gente passou aqui no Açaí Atacadito pra comprar algumas coisas que tá precisando, né? Alho, tempero em geral e verduras, né, gente? Porque não tem nada lá. Eu até tinha alho em casa, mas acabei esquecendo e não trouxe, né? Então a gente vai passar aqui pra comprar algumas coisinhas. A cara do povo esperando eu filmar, né, gente? Tão querendo comer o lanche e esperando eu filmar. No primeiro dia, né, teve uma bolinha. O tempo tava um pouquinho fechado, mas bastante quente, gente. Então rolou ali uma bola. As crianças estavam doidas pra ir pra praia, né? Agora os outros dias, pessoal, foi todo assim. Dias maravilhosos com muito sol. Bom, gente, terceiro dia por aqui. Já amanheceu logo às 5 horas da manhã. Esse sol maravilhoso, gente! Acertamos no dia, graças a Deus. Já levantamos cedo, né, gente? Fazer uma caminhada. O sol tá muito quente. Mas a gente aproveitou pra ir ali no extra, gente, comprar pão. É um pouquinho longe? É, tá? Mas a gente quis ir um pouquinho assim. Comprar pão em outro lugar, gente, pra conhecer melhor o lugar, entendeu? Aí nós descobrimos um extra aqui. Aí nós fomos lá e compramos o pão. Pessoal lá da casa já tá todo mundo acordado. Doido pra vir pra água. Mas hoje, gente, vai esquentar demais. Ou a gente vai agora pra água, ou só de tardezinha. Mas, nossa! O primeiro dia que a gente chegou aqui, o tempo tava fechado. Garona toda hora. E a gente achou que ia ficar o tempo assim, meio xoxo. Mas, mesmo assim, deu praia. Mesmo assim, as crianças foram pra água pra poder se divertir, né, gente? Porque criança não tem tempo ruim. Eles entram na água chovendo, frio. Mas hoje estamos com esse dia aqui maravilhoso pra entrar na água. Eu achei bem legal, né, que aqui tem esses lugares pras crianças brincar. Esse aqui é um barquinho, achei bem legal. É um escorregador, as crianças podem simular que é um marinheiro. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Eu fiquei encantada com esse castelinho de areia, gente. Ele é um castelo enorme, achei tão interessante, que é uma brinquedoteca lá dentro. Ele simula, né, um castelo de areia. Tem essa pá aí fora. Achei bem legal. Tava fechado no dia que a gente foi, porque tava em manutenção. Mas eu gostaria muito de conhecer por dentro. Dá pra ver alguma coisa lá, né, que tem brinquedos, tudo. Gente, eu achei muito interessante. Pena que estava fechado, né, pra manutenção. Bom, gente, eu já montei aqui a mesa do café da manhã. A gente comprou pãozinho lá no Extra. Compramos também, gente, mortadela. Tava até um preço bom lá, tava R$2,29, 100 gramas. O queijo, né, que eu compro assim, em troço de casa. Aí tem café, o leite e também eu comprei essa manteiga aqui, gente, ó. Pra tiroleses, tá? Pra quem quiser. Aqui, ó, e não pode faltar a maionese, que meu esposo ama a maionese, gente. Então esse é o nosso café da manhã de hoje. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as coisas que tem aqui, gente. Que eu fiz, assim, um tour rapidamente. Que eu gostei da casa, tá? Ó, ela vem com micro-ondas, cafeteira, né, que vocês viram ali na mesa. Air frying, panela de arroz, que minha mãe já usou. Ela é boa, sabe? Muito bom. Temos também aqui, batedeira, liquidificador, tá? Eu gostei bastante. Minha mãe tirou aqui o peru, gente, que a gente vai tentar sair de hoje, tá? Aqui, ó, tem o fogãozinho. Então, é isso. Olha o que temos pro almoço hoje, gente. Polentinha, filhazinho de frango. Eu fiz aqui um suco de limão, tá? Aí aqui a couve, minha mãe fez a couve. Que essa comida aqui, gente, foi minha mãe que fez, tá? Aqui, ó, no fogão tá fervendo feijão, tá? Que ela cozinhou ontem. E aqui nós temos o arroz. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Feito aqui na panela elétrica, tá? Nesse dia aqui, minha esposa alugou duas bicicletas, porque minha filha queria muito, né, andar. Ela e meu sobrinho. Foi muito divertido, né? Uma hora de bicicleta lá, gente, é 15 reais. Aí, minha esposa alugou pros dois, né? Aí, eles andaram bastante, porque tem essa ciclovia. É, foi bem legal, gente. Eles se divertiram bastante, né? É, passou rapidinho, né? Uma hora. E eles, foi uma diversão, né? Porque a minha filha gosta bastante de andar de bicicleta. Meu sobrinho também. Aí, eles ficaram passeando aí nessa ciclovia. É, foi muito divertido. Olha, gente, essa árvore gigante que eles fizeram lá. Foi bem bacana. A gente passeou, né, ali perto da árvore. Essa árvore fica na praia, né? Na beiradinha aqui da praia. E pro lado de cá, tem as lojas. Bastante loja. É, lanchonete, McDonald's. Foi bem gostoso passear aí. Teve uma noite que meu esposo fez hambúrguer lá. Aí, foi bem gostoso, gente. Fizemos batata fita na airfryer. Compramos coca. Foi bem divertido mesmo. As crianças gostaram bastante. A noite do lanche. Bom, pessoal, chegamos no último dia da praia. Hoje é domingo. Amanhã, a gente tá indo embora, né? A gente até ia hoje, mas por causa do trânsito, nós achamos que vai estar muito trânsito. A gente vai amanhã. Agora é oito e dez da manhã e a gente vai aproveitar, né? Nosso último dia na praia. Porque amanhã a gente já volta, né? Pra nossa rotina. Não reparem, gente, meu cabelo. Porque o meu cabelo tá, né? Daquele jeito. Sem pintar. Eu não pintei aqui, né? Porque toda hora entra na água, lava o cabelo e acaba a tinta não aguentando. Então, vou deixar pra pintar só quando eu voltar. Já tá bem quente. De ontem pra hoje já chegou bastante gente na praia, né? Porque é final de semana. O pessoal vem mais aqui pra baixo. Olha gente, nosso almoço de domingo. Minha mãe fez arroz e feijão, fez também aqui uma macarronada. Aí ela fez um cozido, gente. Um picadinho de carne com uma batata e cenoura que tá maravilhoso. Ela também fez uma farofinha, gente. Olha só, com bacon, linguiça. Um pouquinho de arroz que sobrou de ontem. Ela também colocou aqui na farofa, tá? E fez também uma salada. Esse é o nosso almoço de domingo aqui na praia. Bom gente, eu vim aqui a encerrar esse vídeo, vídeo das nossas férias de descanso. Foram sete dias aqui, gente. Nossa, muito gostoso essa praia. A gente nunca tinha vindo aqui, né? Hoje é segunda-feira. Ficamos sete dias aqui. E nós já estamos subindo. Já com saudade, né, gente? Agora é segunda de manhã. A gente vai embora. Estamos arrumando as coisas, né? Pra pregar a estrada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, tá? Que vai fazer parte da nossa família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!